Professor, um OVNI fez contato pedindo para que olhasse para cima e lá estava uma nave permitindo ser filmada em plena luz do dia. À noite acordei com uma luz laranja no quarto, isto significa que eu deveria insistir no contato? Bom, todos nós recebemos de alguma intuição, algum sinal, pessoas que gostam de ufologia, simpatizam pela ufologia ou pela própria espiritualidade em si, de alguma forma são tocadas e basta você procurar, como Jesus Cristo sempre dizia lá atrás, bata e a porta será aberta, procure e você vai encontrar. Agora, se você não procurar, você tem um chamado, você tem uma intuição muito forte, algo lá do plano invisível está dando um toque para você, cabe a você fazer as suas escolhas, investir mais na busca, investir mais no processo da espiritualidade, de se espiritualizar e dedicar mais tempo, mais energia para o seu crescimento espiritual, isso é muito importante. Amém.